Então, o que é que você está fazendo? Eu sou a professora do Estudo da Escola de Moçada Tecnologia do Turismo. Estamos a explorar alguns papelhões sobre a tecnologia. Mas não estou tão bem discutido, mas de televisão? Não vejo muito, não sou muito. Às vezes estou de televisão, de YouTube não, não costumo ver isso. Eu só gosto de sair e estudar, etc. Tchau, tchau.